Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, hoje a gente vai estar aí reagindo ao vídeo dos irmãos Piologo, né? Eles fizeram aí uma comparação do Resident Village do Xbox Series X vs PlayStation 5. A gente vai estar dando uma olhada aí na opinião deles aí e tal. Vamos estar dando uma olhada, vamos estar reagindo a esse vídeo dele aí. Vamos ver? Feio. Eu sou a pessoa que tem todos os videogames, então a minha sincera opinião, eu mostro fatos. Mas o que acontece é que na terra dos funções, mas nos fatos não me importam. Então o que potam são os fanáticos deles, esses que não querem ver os fatos. E quando eu chego e defendo que o Xbox tem o melhor sistema de sarco do PlayStation 3 no grandes jogos, aí é que os mínimos dos mínimos detalhes do povo da caixa. Foi incrível. Esse é o que não tem nada de choro. Então eles precisam de qualquer custo. De alguma maneira, eu disse que o Xbox Series X e o Xbox Series X é extremamente superior do Xbox Series X e o Xbox Series X. E não tem milhos dos idade nova, você é domínico. Eu também queria ser educacional do Xbox Series X. Se você comprou a nova geração, nós vamos discutir a nova geração. É difícil discutir a nova geração com o Xbox Series X, porque ele não lança nada exclusivo para provar o seu potencial. Porra, entrou propaganda, velho. Tá bom. Vamos dar um dinheirinho para os irmãos piólogos, né? Muito bom. Jogo muito bom. E eu mesmo sempre discutir, bom, seja o 4K nativo, que é o dos 7X, que eu não falo, é muito superior ao 4K simular. Tecnicamente é real, eu tenho 4K nativo, o Playstation não tem. Então, ninguém está discutindo isso. Agora, ok, a diferença será visual. Será que é tão grande assim que faz com que os caixis podem ter um infarto falando que o Playstation é um console acabado e é a pior versão do Renate Evil? Então, eu finalmente posso pegar um jogo novo. Os dois que eu tenho que estão gostando, eu não sei o máximo. E eu liguei os dois aqui, eu vi as mesmas falas em sequência. É muito difícil você mostrar isso na internet. Mesmo que você mexer nessa tela agora, nos dois juntos, você não percebe. Eu falei, na mesma TV. Essa TV é uma aqueléia de 4K. Nenhuma. Comprei para jogar uma geração. Uma entrada 2.8 no ar, eu não queria saber ninguém reclamar. Os dois estão ficando simultaneamente em ouvir as mesmas falas ao mesmo tempo. Eu juro, nós ficamos aqui poucos minutos tentando ser 4K nativo do Xbox News pra dizer, é, é mais... Eu ainda até tentei naquela conclusão do que o 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 que... Ah, não tem diferença assim. Mesma coisa 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 Meu menino Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Às vezes você tem que pausar Às vezes você tem que prestar atenção naquele Naquele frame específico Deixa eu abaixar um pouco a câmera aqui Porque ela vai subindo sozinha, essa porra Ai Então é aquela diferença que você tem que Meu irmão, tipo assim Basicamente você tem que ter olhos de gavião, falcão, sei lá Você tem que dar zoom 500 vezes Pra você ver uma resolução Que tá um pouco melhor, um pouco mais de textura Naquela parede específica Então, sinceramente, acho bobagem Você não vê, tipo, não é igual, por exemplo Quer ver umas versões que você viu uma diferença bem bruta Eu tenho que voltar um pouco no tempo Pega Resident 4 do Play 2 versus do Gamecube Pô, você realmente via Parecia até que era uma geração diferente O porra do Gamecube dava um pau Na versão do Playstation 2 Ficou feio do Play 2? Não ficou, mas realmente dava um pau As árvores do Playstation não tem folha Tudo, entendeu, pelado Parece que passou uma gilete assim Tirou tudo Enquanto no Gamecube as árvores tinham folha pra caralho Não sei mais o que O jogo tinha mais textura Tinha uma maior resolução Você vê uma diferença muito bruta Que hoje, pra você ver a diferença Você tem que ficar dando zoom pra caralho Tem que usar máquina Pra você ver que naquele momento Houve uma queda de frame rate Que você jogando Você nem percebe Às vezes cai 2, 3, 5 frame rate E dependendo do jogo Você não percebe realmente Entendeu Então, cara Na minha opinião Acho que Vale Você pode até tentar E fazer uma zoeira Olha a sombra aqui no Playstation Ou no Xbox Tá melhor Mas pô, são detalhes bem bobos Assim que sinceramente Na sua experiência aí Você com o videogame Você não vai nem perceber Então É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Eu concordo em várias coisas Que os irmãos Piologo falam E quero saber agora Da sua opinião Deixa aí nos comentários O que vocês acharam O que vocês acham Dessas comparações Pra você fazer diferença Não faz Eu tô no Playstation 4 Joguei Resident O 8 Tive uma experiência incrível Poderia ser melhor Num Play 5 Ou no Xbox Series Poderia Mas Não vai ser aquela Porra, meu Deus Minha vida vai mudar Não vai Uma experiência basicamente Que importa é a história Gameplay E não exatamente texturas Ou resolução Ou um frame rate Um pouco maior Beleza pessoal Deixa o comentário Compartilha o vídeo Pra que possa chegar Ao máximo de pessoas Deixar aquele like gostoso Platinado Estilo Dano Não Grosso E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau